Você provavelmente já sabe que investir na China é bem arriscado. A gente tem empresas excelentes lá na China, não me entenda mal, empresas como a Alibaba e como Tencent, mas confiar no governo chinês, na ditadura chinesa, melhor dizendo, vamos colocar os termos corretos, é bem complicado. Existem algumas desconfianças aqui com os padrões de contabilidade que são utilizados, com as informações financeiras que são divulgadas ao mercado, enfim. Investir na China é bem arriscado por natureza. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma forma de burlar, entre muitas aspas, esse risco. Eu vou te mostrar aqui uma forma de investimento viável em ações chinesas sem correr o risco da ditadura chinesa. Se você não faz ideia de quais são esses riscos que eu tô falando, eu sugiro que você assista um documentário que tem lá na Netflix, chamado The China Hustle. É um documentário aqui bem interessante pra você entender um pouquinho os riscos de contabilidade que você corre ao investir lá na China. Ele mostra alguns casos históricos de fraudes contábeis que já aconteceram com empresas listadas na Bolsa de Valores chinesa. É um lugar interessante pra você começar a estudar um pouquinho sobre esses riscos do investimento lá na China. Mas, na minha opinião, esse daqui nem é o grande problema, de fato, do investimento lá em ações chinesas, porque fraudes contábeis acontecem em praticamente todo lugar. Apesar de lá na China ser mais facilitado e acontecer, de certa forma, com mais frequência, pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer lugar pode ter uma fraude contábil. O problema e o risco verdadeiro mesmo, de fato, do investimento em ações chinesas, é que a gente não tem muita segurança jurídica lá na China. As coisas podem mudar radicalmente da noite pro dia por lá e existem muitas informações nebulosas, principalmente quando a gente fala de contabilidade, de divulgação de dados e de legislação também. Praticamente tudo por lá pode ser manipulado pelo próprio governo ou pelos grandes conglomerados. Alguns acontecimentos recentes que me vêm à cabeça são o sumiço do Jack Ma, que é o CEO da Alibaba no final de 2020 e a proibição das empresas de educação de lucrarem no país, que aconteceu agora há poucos meses. O Jack Ma simplesmente desapareceu lá em novembro, se eu não me engano, de 2020 e passou um bom tempo sem dar as caras e sem se pronunciar, mesmo com o mundo inteiro procurando por ele. Na época, ele e a Alibaba estavam no meio de uma tensão regulatória com o governo chinês, então as pessoas cogitaram que o Estado tinha ordenado o sumiço do bilionário. Hoje ele já apareceu, já voltou a trabalhar normalmente, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, esse sumiço ainda não foi bem explicado, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. E mais recentemente, em julho de 2021, se eu não me engano, o governo chinês simplesmente proibiu as empresas do setor de educação de fazer uso da Bolsa de Valores pra levantar capital e de lucrar de fato. As principais ações de educação do país despencaram mais de 90% na Bolsa e outras ações também sofreram como efeito colateral, porque essa medida representava um risco que poderia acontecer com praticamente qualquer outra empresa do país. Então pra você investir na China, você precisa aceitar esse tipo de risco, que o CEO da empresa que você investe, que é extremamente importante do ponto de vista estratégico, pode desaparecer da noite pro dia, como já aconteceram outras vezes ao longo da história da China, o Jack Ma não foi o único bilionário que sumiu no país. Ou então o risco de que a empresa que você investe simplesmente seja proibida de lucrar e de exercer suas atividades pela ditadura chinesa da noite pro dia. Infelizmente não tem jeito. Pra você investir lá na China, você precisa aceitar esse tipo de risco, que é o risco aqui inerente à ditadura chinesa. E aí se você aceitar, beleza. Existem basicamente três formas pra você investir lá na China. E eu vou te contar quais são essas formas agora. A última delas sendo a que eu coloquei no título do vídeo, que é a forma que minimiza esses riscos de interferência política e etc. Mas antes, é claro, da gente entrar no assunto, eu queria te pedir pra você fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube deixando o seu like aqui embaixo e se inscrevendo no canal também no botão vermelho pra você passar a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Beleza? Vamos nessa aqui então. A primeira forma que você tem pra investir lá na China é por meio de ETFs, seja aqui na Bolsa Brasileira através do China 11 ou na Bolsa de Valores Americana através do MCHI. É a forma mais simples que tem, mas não apaga os grandes riscos de estar colocando dinheiro na China. A segunda forma é comprar diretamente as ações chinesas, sem o uso de um veículo como um ETF, também através da Bolsa de Valores Americana. Vale lembrar que você não precisa abrir conta em uma corretora chinesa pra investir lá na China, em qualquer uma das três formas que a gente vai comentar aqui. Se você quiser comprar ações da Alibaba diretamente, por exemplo, você vai abrir conta em uma corretora americana e vai comprar com o código BABA. Algumas empresas chinesas podem ter BDRs digitadas aqui no Brasil também, então é mais uma forma de acessar esse mercado através de uma corretora brasileira. Você não precisa em momento nenhum abrir conta em uma corretora chinesa pra investir na China, ou você vai fazer através de uma corretora brasileira ou através de uma corretora americana. Mas vale lembrar que nenhuma dessas formas aqui, independente de você estar investindo via ETF, via BDR ou via ações diretamente, você vai estar eliminando os riscos da ditadura chinesa. Entendido? Então as duas primeiras formas são essas. Ou você investe através de ETF, seja um ETF brasileiro ou americano, ou você investe nas ações diretamente, seja através de uma corretora americana ou você compra BDRs aqui no Brasil. Só que os riscos da ditadura chinesa não são eliminados em nenhuma dessas duas formas. Os problemas ainda persistem. E se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, cavar um pouquinho mais fundo, dá pra encontrar mais alguns problemas em relação a essas duas primeiras formas de investimento. É o seguinte, o governo chinês proíbe a compra de ações na Bolsa de Valores chinesa por parte de investidores que não moram na China. Você não consegue acessar o mercado chinês diretamente. Você é proibido pelo governo. Só que o mercado em si, ele acabou encontrando uma solução, entre aspas, pra esse problema. Ele criou uma estrutura pra viabilizar o investimento estrangeiro na Bolsa de Valores chinesa. Essa estrutura é o que a gente chama de VIE. E eu vou te explicar aqui agora como que uma VIE funciona pra você entender qual que é o problema dessa estrutura. Vamos supor que você tem uma conta em uma corretora americana e você decide comprar ações da Alibaba, de código BABA. Se você efetuar essa compra, você não vai estar adquirindo uma participação patrimonial na Alibaba chinesa. Você vai estar comprando a participação patrimonial de uma VIE da Alibaba chinesa, que é basicamente uma empresa espelho em um país fiscal como as Ilhas Caimã, que tem o mesmo nome da Alibaba chinesa e que investe em uma terceira empresa chinesa. E essa terceira empresa chinesa tem um contrato de participação nos lucros ou nas receitas com a Alibaba original. É um rolo que só, uma confusão gigantesca. Mas basicamente, quando você investe nas ações BABA lá na Bolsa Americana ou então em um ETF que investe nessas ações, você está comprando uma empresa nas Ilhas Caimã que tem um contrato com a Alibaba original, seja de forma direta ou indireta, e não de fato a Alibaba original. É assim que funciona a estrutura de uma VIE. E obviamente, como já era esperado, toda legislação que envolve a existência dessas VIEs, ela é muito nebulosa e muito frágil, tanto da parte dos Estados Unidos, que faz uso da VIE, quanto da China. Pode ser que no mês que vem, depois que eu soltar esse vídeo, essa estrutura de VIEs nem seja mais permitida existir se a ditadura chinesa decidir agir nessa direção. E aí é claro que você que está investindo através dessa estrutura vai ficar com as mãos atadas, não vai ter muito o que fazer. Então é basicamente por conta desses fatores que eu não gosto muito de nenhuma dessas duas primeiras formas de investimento, nem investir através de ETFs, nem investir diretamente nas ações. E aí então só nos resta a terceira forma, que é o que eu estou te prometendo justamente aqui desde o início do vídeo. Eu já enrolei demais, né? Então vamos direto pra ela aqui. A forma que você tem pra investir na China sem correr os riscos absurdos da ditadura chinesa é simplesmente comprando ações americanas ou europeias na Bolsa de Valores americana que possuem uma parte relevante da sua receita vindo da China. Ou seja, empresas que vendem muito na China, mas que não são da China, como é o caso de McDonald's, de Tesla, de Starbucks, de Louis Vuitton e várias outras empresas. Essa daqui é uma forma também bem fácil de você se expor ao mercado chinês, porque você faz simplesmente através de uma corretora americana e você não corre tanto assim os riscos complexos da ditadura chinesa. É óbvio que existem sim riscos, tá? Só pra deixar claro, a China pode a partir de amanhã, por exemplo, decidir proibir todas as empresas estrangeiras de vender em território chinês, mas esses riscos são minimizados quando a gente compara com os riscos aqui das duas primeiras formas. Primeiro, porque é uma decisão desse tipo que eu comentei de proibir todas as empresas estrangeiras de venderem no país. É uma decisão mais difícil do que somente interferir nas empresas nacionais, como ela fez com as empresas de educação. E segundo, porque mesmo que ela consiga, essas empresas, elas não vendem só na China. Então, elas vão sim sofrer um impacto, porque o mercado chinês é gigantesco e tem um potencial de crescimento muito grande, mas elas ainda têm outros mercados pra explorar. Elas fazem vendas em outros países. Então, essas empresas não vão falir se algo do tipo se concretizar. O McDonald's, por exemplo, ele não vai falir se a partir do mês que vem a China decidir proibir a venda de Big Macs por lá. Então, é assim que eu gosto de investir na China. Na minha opinião, é a melhor forma que tem, a mais eficiente e a menos arriscada pra você expor ao mercado, ao PIB e ao consumo crescentes lá da China. Apesar, só pra deixar claro, que essas coisas não são garantia de nada, tá? A galera fica muito eufórica com o investimento na China, porque o PIB e o consumo estão crescendo muito, a economia vai ser a maior do mundo, vai superar os Estados Unidos e não sei o quê, mas já existem vários estudos no mercado que mostram que essas coisas não têm muita correlação com performance de Bolsa de Valores. Não é porque o PIB de um país está crescendo muito que as ações desse país também vão performar bem, que o retorno do mercado acionário vai ser muito bom. A economia real e a Bolsa de Valores não são diretamente correlacionadas como a galera pensa. Se você que está me assistindo aqui até o final quiser que eu grave um vídeo completo sobre algum desses estudos, existem dezenas de estudos que comprovam isso daqui pra gente, deixe um comentário aí embaixo, que a depender da demanda eu posso gravar e trazer um vídeo completo sobre algum desses estudos pro canal. Mas resumidamente aqui, pra gente encerrar o nosso vídeo, você tem duas opções viáveis, na minha opinião. Ou você não investe na China, porque você não vai morrer se você não tiver uma exposição ao mercado chinês, tá tudo bem com isso. Ou você investe através de empresas americanas e europeias que têm uma parcela relevante da sua receita atrelada ao mercado chinês. Outras formas de investir lá na ditadura chinesa, na minha opinião, são inviáveis e arriscadas demais. Fechado? Então, se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir aqui mais uma vez pra deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. A sua inscrição aqui me ajuda demais, você não tem nem noção e você também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Aqui na descrição, eu vou deixar todos os meus links, incluindo o do meu Instagram, pra você começar a me seguir por lá. Todos os dias, muito conteúdo de qualidade. E o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Você tem um link aqui pra testar ela gratuitamente por sete dias. A gente tem uma aula ao vivo por semana lá, toda terça-feira, às oito horas da noite. Beleza? Aqui na tela pra gente fechar, então, eu vou estar colocando um vídeo que eu já trouxe pro canal. Também é muito interessante, assim como esse. E a minha recomendação pra você assistir na sequência. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo. Eu vou deixar o Diário do Milhão.